Vocês conhecem o som? É neve pessoal, neve não é nifo a espirada E o Jumping É só para deixar as boas festas no Jardim dos Reis Quero para deixar as boas festas aqui na neve Show de bola Para quem gosta do jogo Aproveito para jogar O jogo está muito bom O jogo está a 5 estrelas Este é um outro player que está por aqui Visitar a neve Vamos ver aqui a neve Tem muita neve para quem gosta de neve É só para desejar aí Umas boas festas para todos vocês Para quem gosta do Anifo Speed World Para vir aqui a neve Está a 5 estrelas Está a sucesso de bola aqui com o meu F1 Está a sucesso de bola aqui com o meu F1 Não se esqueçam do like Subscrever Até a próxima Saúde Sejam felizes Fui